Eu queria bater calma para vocês. Foi sensacional, eu achei sensacional, sem puxar saquismo. Primeiramente, o curso está espetacular em vários sentidos e ele tem uma diferença absurda de qualidade em vários sentidos também com os outros que eu já tive contato. E uma coisa diferente também, alguns cursos gratuitos na internet até mostram os professores no vídeo, mas a maior parte mostra a sua tela. Eu acho legal, é importante mostrar o professor, da forma como foi mostrada, saber de uma pessoa, e isso, pelo menos na área de marketing, é uma coisa positiva, porque o aluno já tem uma empatia com o curso, de começo porque tem uma pessoa personificada ali sendo mostrada. Em outros cursos, eu acho que só mostrando a tela, você não tem aquela empatia. Quando o nosso professor sincroniza com a tela, eu achei isso sensacional. Os vídeos de vocês, diferentes da maioria dos vídeos disponíveis que eu encontrei, são vídeos curtos, tem objetivos, parecem em formato de pílula do conhecimento. Vamos aprender aqui hoje. Se super concentrado em 10, 11 minutos, acho que foi o vídeo mais longo do que o Alun, tem foco maior, em renegue, ele faz isso muito, bastante, eu acho super legal. A gente fala para o aluno que ele vai ter mesmo dificuldade, que ele vai precisar treinar muito isso e isso, que talvez ele precise de mais tempo para conseguir chegar naquele resultado que ele está mostrando, que não é preciso desistir, que é difícil mesmo, mas que, enfim, consegue-se chegar naquilo de um treino, um estudo, o fato do curso dar certas ferramentas que eu acho que outros cursos não dão. Pode ser que eu não conheça os cursos que dão essas ferramentas, mas dá para você, se dê para você um banco de samples, projetos abertos, professores, até alguns professorizados ou projetos pessoais, eu achei isso fantástico.